Pita demais. Que é isso? Mas a dama é que pôs espanhante do vídeo. Minhas notias, queridos. Muchachos. Salve, salve, família. Naquele pique. Hasta luego. Naquele naipe. Hasta luego. Por que hasta luego? Hasta luego é tchau, mãe. Eu sei, gente. Tinha que dizer hasta luego. Por quê? Mano. Abafa. Amém. Amém. Rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo. Naquele pique, naquele naipe. Mais uma reação. Eu já leio isso aqui. Trio Monstro. Amém. Face, Bassara e Enigma junto. E Darui. Bassara, Enigma, Arui. Mano. Arui, Darui. Mano, praticamente, isso aí é literalmente o verdadeiro Trio Monstro, mano. Mano, tá ligado? Acho que isso é um clássico. Cara, isso aqui vai ser... Nossa. Nossa. Esquece. É um trapzado. Esquece. Já tem Enigma, já tem Darui. Tem o Bassara ainda? Filho, é hit. Mano, enfim. Primeira vez no canal vendo nossa reação. Já se inscreve. Deixa aquele like. Deixa essa notificação. Rumo aos 100k até o final do ano. Pode vir aí se quiser. Manda pros cria, manda pra jerogues que você conhece. Cachorro, papagaio, zumbi, elefante. Vai que alguém tem elefante em casa, né? Eu soube. Elefante, Gabriel? Então vamos lá. Vamos chamar tudo safado. Vai que alguém mora nos pares diferenciado aí, tá ligado? Bora pra reação, rapaziadinha. É o Nepice, minha mãe curte, eu também. 3, 2, 1. Quero ver que vai dar isso, gente. Não, foi. Sorry, sorry, sorry. 3, 2, 1. Trim. Beleza. A edição tá parecendo com o Rodrigozinho. Me lembrou. Interpretado por quem? Ih, não deu pra ler, não. Sanji foi pelo Enigma. Enigma. Bassá. Deco na edição. Gente, que música foi essa? Esquece. Esquece, família. Esquece. Caralho, meu amigo. Musicão. Mano, clássica. Clássica. Clássica do Bassá. E eu tava tentando acompanhar aqui o refrão cantando. Mano, o interesse... O refrão vai... Tem a parte básica ali, mas ele vai mudando os nomes. Ih, varia, varia. É que, tipo, não tem o refrão, varia pra... Tem três cantores. Aí eu varia pros três cantores. É um refrão pra um cantor. A letra é mesmo. Mas varia o personagem. Cara, isso é muito brabo, velho. Muito bom. Caraca. Cara, parabéns a todos os envolvidos, mano. Mano, fazia tempo que eles não reajustam a Bassá. Que jeitinho de rock bom, né? Sim, mano. Mano, o Darui também tem que voltar. Ele tá parado, mano. Darui tem que voltar. Tem que trazer os vídeos pra gente ouvir, Darui. Cadê você, irmão? Darui, Darui. Vem pro lado do Rap Geek da força. Darui. Caraca, ficou brabo, mano. Mano, todo mundo mandou bem demais. Curti bastante as fotos aí do Bassara, do Darui. Adorei o refrão mudando ali os nomes. Pô, muito brabo. Mano, e que mamãe fala, tá ligado? Quem vê pensa que é rock, tá ligado? Fica numa pegada rock, família. Caraca. A mixagem tá perfeita. Um negócio impecável de se ouvir. Os três vozes. Mas não tem pra playlist. Caraca, minha mãe adora os sapos de palha, tá ligado? Tem que... Mano, tem que gravar um vídeo com o chapéu de palha, mano. Tem que gravar uma configuração. Tem que fazer uma configuração. Tem que fazer uma coisa que tem lá, P. A lenda. Mão chapéu pra mim. Caraca, minha. Aulas, tá ligado? Parabéns de novo a todos os envolvidos. Cara, musicão, gente. Musicona, mano. Né? Cara, comenta o que vocês acharam. Curti bastante, família. Nota 10. Hoje tá suave. Hoje tô gostando. Hoje tá... Porque outro dia só foi capiroto. Não, o Gabriel tá me trazendo, gente. Tá... Ah, sem comentário, gente. Mas vamos lá pra outra parte. Chega a fonte de mais um vídeo. Se assistiu até aqui, se importaram se inscrevendo, deixem aqui o like fazendo a sua notificação. Segue a gente no Instagram pra trazer o seu nosso corre. Link no final do vídeo tá lá. Mas cada vez de novo toda a equipe. Mandaram demais. Me macetaram. O som ficou incrível, família. É isso aí, rapaziadinha. Vamos. Trinta e... Eu não vou morrer Encontrar o óplo é o que eu sempre quis Sempre Eu faço por você Eu sou que ninguém vai me impedir Minha perna então pegará fogo se Caso fosse encoste em quem é amor Mesmo do inimigo que